Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Um bom dia. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, falar que vou ficar aí uma semana sem colocar vídeo pra vocês. Se der, eu coloco alguma coisa relacionada à minha saúde, tá? Que eu vou fazer uma cirurgia hoje, dia 18, vou fazer à tarde. Então, vou ficar uma semana aí sem colocar vídeo, sem participar de vídeos novos pra vocês. Mas assim que der, que eu me recuperar, eu venho colocar pra vocês vídeos novos, receitas novas. Mas nesse momento agora, preciso cuidar um pouco da minha saúde, tá? Não ando muito bem. E tô passando mal quase todos os dias. Pode ver que eu não tô pondo muito vídeo ultimamente, porque cada dois, três dias eu tenho que ir na Santa Casa pra tomar remédio. Pra poder aguardar até o dia da cirurgia que é hoje. Então, peço a compreensão de todos, o carinho de todos, pra que tudo dê certo. Que Deus coloca a mão, né? Que logo eu tô de volta e posso estar com vocês. E a gente poder interagir um pouco mais, conversar um pouco mais e participar do nosso dia a dia, das nossas receitas. Mas gostaria de convidar vocês também pra poder participar do canal aí. Que tem quase mil e duzentos vídeos, gente, receitas novas. Mil e duzentos receitas novas aí, que dá pra vocês ir escolhendo, participando, interagindo, até eu chegar, tá? Dá o seu joinha, dá o seu like aí, gente. Vocês vão me ajudar muito, tá? Assim que eu puder, eu vou estar de volta pra fazer vídeo pra vocês. Tá? Um bom dia a todos, fica com Deus. Um bom dia a todos.